Música Desculpa, lembrei de outra história, de um outro negócio que esse cara um dia me deu uma derrubada Ah, meu Deus Do que? É, do Bosque Ah Foi falar besteira Não, não foi uma besteira É, besteira sim Foi uma falha, uma falha, um ato falho Agora vamos ter figas aqui, me dar um facão Tá, tá, vamos lá Vamos dar uma polêmica Não, é que ele me lembrou de um negócio que eu não lembrava realmente Exatamente, mas aí tocou no meu nome um negócio que ele não lembrava, entendeu? O que que era? O coleguinha, o cara tem seguidor pra caramba, eu tenho meia dúzia de pessoas que me amam verdadeiramente pra me seguir Aí o cara tem 600 bilhões de pessoas no universo e aí o cara vai me dar uma puxada de tapete no ar Mas tudo bem, você entra todo o ar, por isso que eu vou falar isso agora E foi você que puxou o assunto Mas tudo bem, foi o Lost, o Lost estava na Globo Domingo que passava? Eu não lembro, cara, que dia que passava Mas era exatamente isso O M.E. era altíssimo Era altíssimo, cara E aí uma pessoa da Globo me ligou com quem eu tinha amizade e proximidade Tinha intimidade pra me ligar na amizade, como o Enel tem, como a Sandra tem Falou assim, Jônia, cara, olha só Pô, eu vou rechaçar essa dublagem toda, cara Eu falei, por quê? Não, cara, porque tá muito baixo O volume tá baixo Eu falei, cara, não é que tá baixo É que o M.E. é alto Isso é pra escutar Não, mas sabe o que? É que eu quero assistir na cama, do lado da minha mulher que tá dormindo Eu falei, ai, irmão, vai dormir, cara Não, a Mari não vai deixar A Mari não deixa Ela vai mudar a porra toda só pra você Eu falei, olha só, essa mixagem aqui é baseada na mixagem de um cara que é ganhador de M, cara É um cara com quem eu já trabalhei em Los Angeles Não mete esse louco Pô, manda tua mulher dormir, vai dormir no outro quarto O problema é tua mulher, não é, gente? Você pega a televisão, leva pro outro quarto, deixa tua mulher dormir em paz Entendeu? E assiste onde você quiser Que é o que eu faço hoje em dia Eu vou no quarto do meu filho Então, Mari, te defendi, hein, Mari Ó, ele é que vai pro outro quarto, tá? É, vou continuar E a Mari dormir, velho E eu falei, né? E você falou o que? A Cassandra tá perguntando o que que eu falei É, a gente vai lavar essa roupa Opa! Não é conversa de combate, né? Não é conversa de combate, né? Não é conversa de combate, né? Eu não tinha um personagem no Lost Ah, então Então, perdeu, mas como é que é o nome da série? Não me lembro Como é que é o nome da série? Ah, não posso Perdeu 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 Não me lembro o nome dela Naquela época começou Porque antigamente, na dublagem O pessoal falava assim Mas vocês assinam um contrato? Não, puta, é tudo informal A gente grava, vai, vai, vai Confiança e respeito É Era baseado no gigante Era assim que funcionava E aí, começaram a haver contratos Para os atores assinar De ceder os direitos conexos Para passar na TV Para fazer DVD Enfim Agora, não Parênteses Por que que começou a ter isso? Porque algumas pessoas Entravam na justiça Dizendo assim Não, eu não ganhei para isso Eu não ganhei para isso Então Não, não era nem para tal coisa Falava Eu só gravei Eu não autorizei passar Nossa Ou falava assim Não, mas eu gravei Todos os filmes Que vão para cinema Depois desciam Exatamente nessa escada Home video e TV É Assim, não tinha Então assim Ninguém é criança E ninguém é ingênuo E nem não sei não Que vai ficar duas semanas no ar E vai morrer Sim, e havia um pagamento Com um diferencial Que infelizmente Pelo fio do bigode E porque quem criou isso Realmente tinha aquele respeito De endeusamento ao artista Que eu acho bacana Mas tem esse viés também Botou daquela forma Para dizer Olha, eu estou te compensando Três vezes Pelo fato de você estar fazendo Porque naquela época Só existiam essas três mídias Entendeu? Aí a pessoa falou assim Não Eu fiz isso aqui só para cinema Aí você falou assim Ué, mas você não Peraí, mas você ganhou isso aqui Três vezes E Quer dizer O valor vezes três Foi por Não, não foi por isso não É porque é mais difícil Eu falei Ué, mas é mais difícil Porque a boca é invertida O cara fala Você fala o contrário Eu traduzi na hora E aí bota Ao contrário Quer dizer Você fala E aí você fala assim Eu estive aqui No Inteligência Limitada Pô, não entendi Entendeu? Então assim Por essa esperteza As empresas tomaram Na cabeça E eu estava lá E assim E defendi o que é correto Porque as pessoas Não estavam sendo corretas Nesta postura Reivindicar Direitos Isso eu acho tudo bacana Mas não De uma forma Esquisita E foi o que aconteceu E as empresas falaram assim Então para tudo Agora é até o fio do cabelo Da mãe, da avó Do adolescente Não sei o que E aí as pessoas falaram assim Ah, a gente não assina Eu falei Bom, então Quem não assinar E onde não assinar A gente vai trabalhar Com quem assina Ponto Simples assim Simples assim E foi isso que aconteceu Então assim O elenco todo Foi mudado Porque Não quer dar recibo Do contrato Não quer dar recibo Do trabalho Então sinto muito Quem der Vai trabalhar Eu fiz alguns vídeos No meu canal Falando sobre Dublagens Que mudaram Só chega assim O filho da mãe Fez não sei o que Não sei o que lá Porque assim Que é interessante chegar É aquilo que a gente falou O conhecimento É super importante Porque a gente começou A assinar os contratos Mas eu não sabia Que tinha trocado de praça Por causa disso Só foi porque Aconteceu meio parecido Com o Game of Thrones Também Não, porque na sétima temporada Veio pra São Paulo Agora, eu nunca soube Mas ninguém sei Eu também nunca soube Eu simplesmente fui chamada Pra fazer um teste Eu fiz o teste Agradecer ao universo Porque eu passei E pronto, né? Fui lá dublar Então não tem ideia Do que aconteceu É que você contou Agora eu me relacionei E aí Como o Wendell Não tinha se tocado Nisso Ele falou De um jeito Na live Eu falei assim O débil mental Que sou eu Falei assim Eu acho que eu vou mandar isso Pro Rio de Janeiro Agora Porque eu estou no Rio de Janeiro Não, não foi É que eu fiz Algumas séries de vídeo Falando de Coisas que tinham Mudado de dublagem Então tipo Star Wars e tal E aí eu ia contando Um dia chegou no Lost E aí eu falei Olha que teve uma época Que surgiram os contratos E tal E aí Os atores de São Paulo Não quiseram assinar O contrato da Disney E foi pro Rio E aí o Júnior falou Não, não Não foi bem assim Os atores de São Paulo Não queriam assinar Nenhum contrato Não era só o da Disney Aí eu falei Puta, é verdade Você quer que eu refaça Ele falou Não, não precisa Não, é Um dia eu vou no Vilela Depois Depois Tua cara Depois aquele Pix Fechou Conseguimos Agora eu entendi o convite Você entendeu? Você entendeu? Eu tava Cara, eu remoi isso Só pra esse momento Eu falei Eu falei Eu falei pro Vilela Semana inteira Eu falei Vilela Vingança Quando der Puxa Vingança 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 Não tem nenhuma animosidade nisso Eu entendi perfeitamente O que ele tava querendo falar Claro que na hora Eu fiquei muito assim Tipo Pô, cara Você tá falando meu nome aqui Tá falando um negócio Que não é bem assim E é chato Mas aí também Você queria se defender Tipo Não Fazer um vídeo Explicar Não Fica Pior aí Vilela Eu tô pouco me lixando Pensa o que quiser de mim Cara Eu não tô preocupado Os boletos estão pagos Tá todo mundo Não tô devendo nada pra ninguém Então isso que me interessa Eu lembrava isso Porque eu assistia Lost Pra mim Eu sei que eu vou Desagradar muita gente Mas é a melhor série De todos os tempos E eu assistia dublado Ah você assistia dublado Legal E teve mudança então Não teve mudança Da primeira temporada Que bom Ah da primeira pras outras É E o cara O elenco amava fazer Isso eu gostava muito Eu sentia o prazer Das pessoas ao gravar Ficava na internet Com as teorias Querendo saber o que tava rolando Então Mais uma coisa que a gente Esclareceu E é muito legal Isso Bom Eu mesmo ter feito O Capitão Kirk No Star Trek Pra mim Foi Uma vez Fui pro Belém Tava fazendo um espetáculo E Aí um pessoal Onde nasceu Jesus Aliás é uma viagem Que vocês devem fazer Vão pra Israel Também legal Muita dor aí Mas era Belém do Pará E o pessoal Me perguntou isso Tinha um grupo De pessoas Fãs de dublagem Então eles perguntaram Ah então Disseram Eu também não sei Se o Emerson Camargo Falou isso Que foi um dos três Que fizeram O Capitão Kirk Que eu te falei Foi o Denis Carvalho Hermenegildo Astrogildo Filho E o Emerson Camargo E eles disseram Ah o Emerson Camargo Disse que Achou muito ruim Ter redublado Star Trek O que você acha? Eu falei Eu acho que ele tem Toda razão Eu acho uma droga Ter redublado Porque pra mim A versão original Com eles Era minha infância Era minha vida Então assim Eu acho uma lástima Agora já que alguém Tinha que fazer Eu fico muito feliz De ter sido ele Entendeu? Agora joguem todas as pedras Que vocês quiserem Porque eu tô com vocês Agora as gerações futuras Já falam assim Pô você que é o Capitão Kirk É isso que falta Essa percepção Exatamente O pessoal não entende Que tem uma coisa emocional Ligada Por exemplo Eu não consigo assistir Arquivo X Legendado Porque eu assisti Na televisão Não sei se foi na Record Não sei aonde E acostumei com o Molder E Scully Com aquelas vozes Da dublagem Eu não consigo mais assistir Sem Tem uma É então não consigo Fica marcado né Speed Racer E muita coisa que eu assisti Que tá com aquela voz E não quero outra voz Eu redublei também Speed Racer Eu fazia o Corredor X Eu refiz Na primeira versão Era o André Filho Cara Que fazia o primeiro Superman Lembra? Lembro Esse cara era genial O Rambo Primeiro É o primeiro Rambo Stallone A voz do Stallone Ele era demais E no filme do Speed Racer? Você fez no filme Speed Racer? Não Não Porque putz É o desenho também Que é muito legal É muito legal